No momento atual, cuidar da imunidade é fundamental e a vitamina D colabora para isso. Ela é obtida tomando sol, mas como estamos em casa, temos que buscar outra fonte de vitamina D. A da Altaya. Ela auxilia na suplementação que seu corpo precisa e está disponível em diferentes apresentações e com preços acessíveis. Pesquise e compare. Fortaleça sua imunidade com a vitamina D Altaya. Para mais informações, consulte seu médico. Para mais informações, consulte seu médico.